Você não muda, hein, Ronaldo? Não, fala sério. E aí, como é que tá a quarentena? Tudo bem, todo mundo bem. Difícil, né? Todo mundo bem. Já pensou em que viveria algo parecido nessa vida? É a primeira vez que a gente passa por isso, né, Lê? É a primeira vez que a gente perdeu... Eu, pelo menos, eu perdi vários... Eu, pelo menos, eu perdi muitos amigos aqui, né? O pessoal dos veteranos do Real Madrid. O próprio Lourenço Sanz, que foi o cara que me trouxe pra cá. Outro dia, o próprio filho do Lourenço estava no hospital. Enfim, velho. Que situação complicadíssima. Mas eu espero que isso acabe o mais rápido possível, né? É, não temos muita opção, né? O que fazer, né? Permanecer cada um nas suas casas. Respeitar essa quarentena. Ninguém sabe ao certo o que pode acontecer no futuro. Mas o importante é evitar que... Que realmente colapse todo o sistema de saúde nos países. Uma pandemia como essa vem arrasando muitos países. E é um momento muito difícil. Principalmente aqui, nos dois países que nós jogamos, né? Você um pouco mais de tempo na Itália. Você um pouco mais de tempo na Itália. E aqui na Espanha, né? Muita gente sofrendo. Muitas famílias sofrendo. E você não pode, pelo menos, ir no enterro do teu ser querido. Enfim, é complicado. A situação é complicada. Mas eu acho que, pouco a pouco, aqui na Espanha, principalmente na Espanha, já estamos diminuindo bastante. O que eu leio, o que eu sei. Em relação às pessoas que estão infectadas com o vírus, né? Está melhorando bastante. Isso é bom. Isso é uma notícia boa. Daqui a pouco eu vou falar com o Iker. Mais precisamente aqui da situação em Madrid. E na Espanha, em geral. Mas a gente também está vivendo um pânico, né? Uma incerteza muito grande no Brasil. É importante as pessoas realmente ficarem em casa. Respeitar as orientações da Organização Mundial da Saúde. E, enfim, esperar que isso passe logo, né? Verdade, lindo. Vem cá, mas vamos falar da nossa época de Madrid. Os Galácticos. O que você lembra mais, assim? Que saudade você tem daquela época? Pô, dá saudade sim. Mas, para mim, eu era o... Eu era o mais novinho do time, né? E jogar com vocês, para mim, foi um... Poxa, eu aprendi muito com vocês. Como assim? Como é que tu era mais novo? Como quem? Como quem? Deixa de ser louco. Cara, tu tem cinco anos mais do que eu. Seis, sete. A mesma assim. Fora o gato, né? Fora o gato. Mas, depois que vocês chegaram... Depois que vocês chegaram, poxa. Você, Beckham, o Fera... Quem mais chegou naquela época? Pô, tinha o Zizou. Poxa, nós fizemos um time que... Não, eu acho que você falou uma coisa certa agora, Poxa. Esse negócio de Galácticos, para a gente, foi um pouco pesado, né? Nossa. Éramos apenas jogadores que nós fizemos história no mundo do futebol. Ganhamos os títulos mais importantes. Mas, poxa, o negócio do Galácticos, qualquer lugar que a gente ia, você lembra? O pessoal queria... Mas isso não fazia nenhum peso na gente, porque a gente também só queria se divertir dentro de campo. Realmente, a gente se divertia nos jogos, né? Era muito bom. Era muito bom. E cadenciava, cadenciava nos treinos. Com certeza, né? Outro dia eu estava lendo aqui no jornal aqui da Espanha que eu corria mais que os outros. Eu expliquei para os meus amigos, que eles não podem falar na live, não podemos falar na live, mas eu expliquei o motivo que eu sprintava, entendeu? Para queimar aquela sequência. Para não discutir o cheiro, né? A gente se divertiu muito, mano. Foi muito bom. Eu tenho muita saudade também. Vira e mexe, fico vendo no YouTube os gols, os jogos, os lances. Eu falei para você ontem, lembra? Ontem, ontem, ontem de ontem que eu te chamei. Você me mandou um vídeo também, mas eu vejo sempre também. Foi uma época, talvez a minha melhor época, assim, que eu mais desfrutei do futebol. É, mas eu, por exemplo, eu fiz 45 minutos de esteira. Eu estava na esteira 45 minutos. O meu foram 7 minutos de gol. O teu deu uns 40 minutos, 38 minutos. Eu falei, gente, isso não acaba nunca, velho. Ai, meu Deus. É muito legal. Ô, lindo. Fala, lindo. Falei que não ia perturbar muito você aí. Pô, fica bem. Fica tranquilo. Fique em casa. O pessoal também quer ver os fenômenos aí na live. É, vamos tentar não perturbar muito. Isso que você está fazendo, o Figo quer dormir, velho. Para de viver no passado. O pessoal em casa sabe o trabalho que ele me dava quando jogava no outro time lá. E não tem graças a Deus que ele veio para cá. Deixa eu começar a achar eles aqui. Beleza. Obrigado, lindo. Valeu aí pela participação. Obrigado, irmão. Deixa eu te mostrar uma coisa. Mostra. Rapidinho, vou te mostrar uma coisa que vocês pediram hoje. Você, o Luiz e o Víker. O nosso vinho que vai chegar. Ah, com certeza, né? Mostra ele aí de perto. Faz uma propaganda. Faz uma propaganda no vinho. Ah, o vinho? O meu vinho. O meu vinho é bom, né? O vinho é bom. Valeu, lindo. Obrigado aí. Valeu, beijão. Se cuidem aí. Valeu. Beijo. Tchau. Beijo. O Roberto é demais, cara. Que cara engraçado. Eu poderia fazer uma live com ele de uma hora, né? Eu tenho permitido, né? Mas, enfim. Outra hora a gente faz alguma coisa com ele. Porque é engraçado demais. Eu não aguento. Eu fico dando risada. Vamos ver aqui. Cadê o... 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 O Luiz, aqui. O Luiz... Tá cornetando o teu vinho aí, Roberto. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Bom, eu posso entrar... Obrigado.